Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Flaviano Responde desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo, eu sou especialista em mecânica e customização de motocicletas. E também sou desenvolvedor de um curso, um curso que está revolucionando o mercado de mecânica e ensino de distância no Brasil. O curso está incrível. Se você aí quer aprender a mecânica do absoluto zero e fazer a diferença aí na sua cidade e não tem aí perto de você uma instituição que te ensine, eu tenho uma solução para você. O meu curso. Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir aprender a mecânica com a gente. Ok? Então, sem mais demoras aí, bora para o vídeo. Então pessoal, começando aqui o vídeo de hoje, nós vamos responder aqui a primeira pergunta é do André Gustavo. O André Gustavo, ele perguntou o seguinte. Olá Flaviano, tudo bem? Gostaria que você me tirasse uma dúvida que eu tenho sobre a sonda lambda. Tem uma BROS 150 2011, com 50 mil quilômetros rodados. E nunca um mecânico retirou a sonda lambda para fazer a descamonização. O que eu gostaria de saber é quando e é recomendado a fazer a descamonização. E como posso fazer? Fico grato se puder responder. Obrigado, fico com Deus. Bom André, muito obrigado aí pela pergunta, tá? André, eu faço o seguinte. Toda vez que eu faço manutenção em uma motocicleta, eu faço a limpeza da sonda lambda. Certo? É bem simples fazer a descamonização dela. Se a sua nunca deu problema, tá bacana aí. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai retirar ali a sonda lambda, é uma chave 17. Você tira a sonda lambda da motocicleta e pode bater um descarbonizante nela e deixar aquele descarbonizante pingando ali e até secar. Na hora que secou, você viu ali, você passa um papel. Ela vai ficar limpinha e é só voltar ela para o lugar novamente, tá? Aqui, ó, os tipos de descarbonizante que eu posso te falar, tem vários no mercado aí. O que eu utilizo aqui na minha oficina é o Karo 80, certo? Que é esse aí, ó, o Karo 80. Mas tem vários, tem uma infinidade de descarbonizantes no mercado aí, muito bons, certo? Tipo aí, ó, esse aí, ó, da Vult. Tem Ultralube. Esse da STP também é muito bacana, muito bom. Esse Orbe, então, tem uma infinidade aí, ó, você pode ir procurar na internet aí, ó, TK800, veja só, da Wunder. Então, tem para todo gosto e preço aí. É só você tirar lá a sonda lambda, bater o descarbonizante e passar um papel que vai tirar toda a sujeira ali e você pode remontar aí a sua sonda lambda novamente sem problema, ok? Então, muito obrigado aí pela sua pergunta, viu? Espero ter te ajudado aí. A próxima pergunta aqui é do Ubiratã Lopes. Flaviano, a minha moto está rangendo a balança, mas ela não tem folga. Será que eu preciso trocar essas buchas ou só tirar, lubrificar, que dá certo? O que pode ser? Ô, Ubiratã, é o seguinte. Primeira coisa, você vai ter que desmontar, ok? Então, desmonta, aí você vai pegar ali a bucha e vai tirar aquele pino dela. No pino dela, você vai ver se ele tem desgaste ou não. Se ela está fazendo barulho, provavelmente, ele deve estar todo enferrujado, entende? Então, eu te recomendo aí a fazer a substituição da bucha inteira, porque ela vai estar toda enferrujada também. Ela vai estar... não que ela esteja enferrujada, como que eu posso te dizer? Ela vai ter resquício de ferrugem grudada nela, porque ela é de nylon, entendeu? Então, você vai fazer o quê? Vai retirar essa balança, fazer a retirada das buchas e colocar um joguinho de bucha novo. Porque um joguinho de bucha é baratinho, não é tão caro. Aí você lubrifica bem e monta novamente. Beleza? Muito obrigado aí pela pergunta, viu? Um grande abraço. Agora aqui é a pergunta do Ney Silva. Bom dia, Flaviano. Sou de Manaus. Um grande abraço aí a todos de Manaus. Tem uma Lander X2007. Quando estou andando, acende a luz de injeção e dá o código 45. O que pode ser? Se na tabela não tem esse código. Desde já agradeço. Ô Ney Silva, esse código aí nas motos da Yamaha, você vai olhar, vai ser o retificador regulador de voltagem. A SM da Yamaha, ela é muito completa. Então, ela abrange muito mais peças do que o da Honda aí. E essa aí, sabe como você vai fazer um teste? Você vai pegar aí um multímetro, ligar sua motocicleta e colocar o multímetro lá na escala de 20 volts. Tá? Quer ver? Eu tenho até um multímetro aqui. Veja bem. Você vai pegar, vai colocar aqui, ó. Nessa escala aqui, ó. De 20 volts. Ok? Então, aí você vai colocar lá na bateria. Positivo e negativo. E liga sua motocicleta. Aí você vai acelerar sua motocicleta e ela tem que chegar até 14, 14,5. Estourando 14,7 ali, ó. Tá bacana. Beleza? Aí, se caso ela passar disso, quer dizer que o regulador não tá regulando a carga. Aí é necessária a substituição. Bacana? Faz esse teste primeiro, tá? Na sua motocicleta aí. E vê se é isso mesmo. Porque, geralmente, quando dá esse código aí, é o regulador de voltagem que não tá fazendo o serviço dele direito. Ok? Grande abraço aí. Muito obrigado aí pela pergunta, viu, Ney? Espero que você consiga aí resolver o problema da sua Lander. Então, aqui agora eu vou deixar alguns salves. O Reginaldo Ferreira, muito bom. Bem explicado. Você é demais. Muito obrigado. Eu que te agradeço, viu, Reginaldo? Valeu aí pela mensagem. Milton Oliveira, Flaviano, parabéns. Eu consegui limpar o carburador da minha Suzuki Intruder. Somente olhando o seu vídeo e pausando. Obrigado mesmo. Valeu. Ô, Milton, eu que te agradeço, viu? Muito obrigado e fico feliz aí que você tenha conseguido resolver aí o problema da sua motocicleta assistindo aos meus vídeos. Valeu aí. O Walt Games, show de bola, seu tuto, me ajudou muito. Fico feliz aí, viu, Walt? Muito obrigado aí pelo retorno. Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui, tá? Semana passada eu não apareci por aqui muito, né? Eu estava muito ruim de gripe. Eu estou ainda com o nariz entupido aí. Estou falando ainda com essa voz de pato rouco aí. Mas não vou deixar de aparecer aí essa semana, ok? Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu! E aí